E ainda falando em dengue, olha só, no passado a nebulização urbana, conhecida como fumacê, já foi utilizada como uma arma contra a doença. Porém, a técnica acabou sendo abandonada. A alegação era de que o inseticida só era capaz de matar mosquitos adultos e tinha pouca eficiência no combate à dengue, já que a principal maneira de combater a doença é eliminando os criadouros. Mas, recentemente, esse trabalho foi retomado em várias cidades. Um novo procedimento de combate ao mosquito da dengue em vigor desde 2013 no Brasil trouxe de volta o fumacê. Em Birigui, os mais novos nem desconfiam do que se trata. Meninas, vocês sabem o que está vindo ali? Não. Vocês não conhecem o fumacê? Não. Vocês não lembram daqueles caminhões que passavam pulverizando fumaça inseticida para acabar com o mosquito da dengue? Não. Nunca viram? Não. Mas quem tem mais de 30 anos lembra bem do caminhão e do que saía dele. Primeiro, era uma caminhonete branca, né? Passava com a nuvem de fumaça, tampava tudinho, né? Quase não via ninguém na meia da nuvem da fumaça. Como é que era o cheiro? Bicho, era insuportável o cheiro da fumaça. É que era cheiro de veneno mesmo que tinha, né? O jeito cearense de botar o mosquito para correr era na base da fogueira. Só que não dava muito certo, não. Você conseguia ver alguma coisa dentro de casa? Nada, via nada, só fumaça. E a tosse? Tosse nem se contava, né? Então, se o senhor ficava assim, imagina os mosquitos, talvez só ficassem zonzo. Então, rapaz, saia fora da casa, né? Uns morria. E depois voltava? E foi e voltava. Nos anos 90, quando as primeiras epidemias de dengue foram registradas no país, a nebulização era utilizada amplamente pelos municípios. Antigamente, o trabalho era realizado em toda a cidade. Mas hoje, a pulverização espacial ocorre por solicitação dos municípios, que definem as áreas que serão cobertas. O próprio fumaça já não é como antes. O jato de átomo de veneno, que é suspenso no ar, você consegue ver a caminhonete. Não envolve ela. E isso você evita muitos acidentes, que criança, que animais, que ciclistas possam trombar nessa caminhonete. A tecnologia é outra, mas o barulho é inconfundível. Fumaça? Fumaça? Não. A aplicação do agrotóxico em dosagens baixas, através do equipamento acoplado ao veículo, quebra em partículas o inseticida, que ao ficar suspenso no ar, é letal para o mosquito da dengue. Você pega esse atomizador, você joga essa molécula, a partícula de veneno no ar, ele fica no ar por um tempo e depois ele assenta. No DC é onde ele está matando todos os mosquitos, tanto o macho quanto a fêmea, que existe dentro de uma residência. Duas caminhonetes passam pelas ruas de Birigui com o equipamento de pulverização do inseticida. Cerca de 10.500 imóveis serão cobertos diariamente, das 7 às 10 da noite. Essa nave, ela alcança, é uma caminhonete, ela alcança 80 quadras de loco. Essas 80 quadras, elas são feitas em três ciclos, são três noites e a gente abriu seis áreas na cidade de Birigui. A recomendação é que na hora em que a caminhonete passar, os moradores abram as portas e janelas das casas, para que o inseticida atinja o mosquito dentro das casas. A dona Maria e seu fiel companheiro já estavam esperando impacientes. A filha está com dengue. A senhora já contraiu alguma vez? Uma vez só, mas foi bem fraca, bem fraquinha, só aquelas pintinhas só, dois dias. O inseticida não mata as larvas do mosquito. Eliminar os criadouros deve acontecer antes da passagem do fumacê, digo, da nave. E para isso, a população pode e deve colaborar. Enquanto cada um faz a sua parte, quando a nave passar, deixa entrar.